Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo Seu Produto de hoje vamos falar sobre o protetor solar Aquitine Ultra FPS 80 sem cor. Protetor solar facial para peles oleosas e acneicas. Tem fotoproteção UVA, UVB e ação anti-oleosidade por até 14 horas com textura ultra fluida de absorção imediata e toque ultra leve. Apresenta fórmula especialmente desenvolvida para a pele brasileira com complexo exclusivo de ativos que garante tripla ação antioxidante controlando a oleosidade, prevenindo a acne e reduzindo os poros. É hipoalergênico, não comedogênico e testado dermatologicamente ou oftalmologicamente. Não é testado em animais. Traz como ativos o PR-finyl que reduz o tamanho e aparência dos poros o zinco que reduz a oleosidade e possui ação secativa e anti-inflamatória a vitamina E, antioxidante que protege a pele contra os danos causados pelos radicais livres e auxilia na prevenção à formação de lesões inflamatórias e o OTZ10, potente antioxidante que combate os danos da radiação UV e fotoenvelhecimento, funcionando como um booster de FPS. Você deve aplicar abundantemente antes da exposição ao sol e reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol. Se tu conhece ou já teve a oportunidade de experimentar o Actine Ultra sem cor, deixa uma avaliação sobre o produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo pra mim. Tchau! 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 Tchau!